Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala Senecal é o cria, é o cria que vocês copiam Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Fica à vontade mulher, porque esse é seu momento Fica à vontade mulher, porque esse é seu momento Esse é o Ala Senecal, ele quer ver seu movimento Desce, 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 desce com meu pau lá dentro Desce, 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 desce com meu pau lá dentro Desce, 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 desce com meu pau lá dentro Desce, desce, fica à vontade Desce, 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 desce com meu pau lá dentro Desce, 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 carai Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce No baile do NK, essas cachorras se divertem No baile do NK, essas cachorras se divertem Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce O baile do N.K. Essas cachoas se divertem Tacainnen 아마ca Taca, 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 taca Tacanom, faculty Taca, oldies Taca, oldies TakahIO Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o Cria É o Cria que vocês copiam É o Cria que vocês copiam Fica a vontade mulher Porque esse é seu momento Fica a vontade mulher Porque esse é seu momento Esse é o Alaceneca Ele quer ver seu movimento Desce, 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 desce Com meu pau lá dentro Desce, 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 desce Com meu pau lá dentro Desce, 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 desce Com meu pau lá dentro Desce, desce Fica a vontade Desce, 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 desce Com meu pau lá dentro Desce, desce, desce Caralho E ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce No baile do NK essas cachorras se divertem E ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce No baile do NK essas cachorras se divertem Taca Tchtchtchtchtcka Taca Tchtchtcht Taca Tchtcht鬼 Taca T gjorde Taca Tchtcht Taca Seria Candre Que Não Para Taca Seria Candre Que não para Que não para Que não para